Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos na agenda oficial. E o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Sindipec, é tema de discussão aqui em Brasília em um evento promovido pelo Ministério da Integração Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O Sindipec é uma ferramenta que foi criada em 2012 para ajudar órgãos federais, estaduais e municipais nas ações de combate e prevenção a desastres naturais, como seca, estiagem, inundações, vendavais e chuvas de granizo. Esse tipo de ocorrência vem crescendo no país nos últimos anos. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre 1991 e 2012, foram registrados uma média de mais de 1.300 desastres por ano. Em pouco mais de 20 anos, foram mais de 31 mil desastres naturais. Carolina Rocha, direto do Planalto. Olha só. E por aqui. A CIDADE NO BRASIL